Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 17 de janeiro de 2024. Vamos lá. Os mercados mundiais amanhecem negativos. Sessão asiática fechou no negativo, puxado pela China, que vem com um crescimento menor do que a expectativa. Cresceu 5,2% no quarto trimestre do ano passado. A expectativa estava em 5,3%. Nada muito relevante, mas fez com que os mercados caíssem. Esse é o destaque. Na China, que puxou a sessão asiática. Lá nos Estados Unidos também estão operando embaixo, nos futuros. E hoje saiu livre o bege, às quatro da tarde, e o pessoal está todo sedento ao longo do dia. Tem vários calendários econômicos, eu vou falar daqui a pouquinho, que vai trazer informações sobre juros, inflação, enfim. Aquele ponto que nunca sai das agendas dos mercados internacionais, tá bom? A cotação do petróleo cai à medida que o dólar se fortalece. A crise lá no Mar Vermelho ainda é um ponto de preocupação aí para o mercado de petróleo, mas nada muito significativo. Vamos para as bolsas aqui. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones caindo 0,27%, S&P 500 caindo 0,42% e Nasdaq caindo 0,74%. Na Europa caiu 1,15% também o Euristock. As informações da sessão asiática, ó, Xangai fechou 2,09% negativo. Japão 0,40% negativo. Hang Seng 0,40%. COSP lá na Coreia fechou 2,47% negativo. Fechou bem negativo lá na Coreia, tá? O petróleo, como eu disse, caiu 1,67% WTI e o Brent 1,52%, operando a 71,19% o barril e 77,10% respectivamente. O Nerd Ferro foi negociado na Bolsa de Dalian com uma queda de 0,75%. Olha só, no calendário econômico. E GP10 aqui no Brasil saiu às 8 horas. 9 horas em venda no varejo de novembro aqui no Brasil também. E lá nos Estados Unidos, 10 e meia da manhã, tem vendas no varejo, tem preços importados de dezembro. Às 11 e 15 tem produção industrial. E às 12 horas tem estoque das empresas e às 16 de roubeja. Então está bem carregado o calendário econômico. Galerinha, eu sou Marcelo Campos, fui o resumo da ópera. Balança, mercado, balança!